Olá meus irmãos, nós teremos um culto no dia 16 de dezembro em São Paulo no Teatro Bibi Ferreira, um culto maravilhoso, onde nós teremos dons de línguas, curas e libertação fantástico, culto que será ministrado por aquele homem de Deus pra caralho, o pastor Arnaldo, o bispo Arnaldo aliás. Anota aí, 16 de dezembro no Teatro Bibi Ferreira em São Paulo. Eu estarei lá também participando do show, dando meu testemunho, fazendo pregações. Conto com vocês. Quase não tá melhor.